Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Renato e hoje nós vamos fazer a análise do filme O Mistério de Blook Island, que é um filme do ano de 2020, disponível no catálogo da Netflix. O filme é uma mistura de ficção científica e terror. Ele conta a história de uma ilha, e essa ilha tem uma força sobrenatural que começa a matar muitos animais. Ocorre que essa força acaba prejudicando uma determinada família, induzindo-a ao mal. Induzindo-a à perdição, ao precipício. E esse é o tema. O filme conta com a direção de duas pessoas, o Kevin McManus e o Maitre McManus. Ocorre que o filme tem como premissa, onde muitos animais aparecem mortos no filme, e nisso os protagonistas têm que tentar descobrir o que está acontecendo. O pai da família é um senhor careca, já na faixa dos 50, 60 anos. Em muitas cenas ele fica paralisado, como se ele estivesse numa situação de petrificação. Depois ele volta ao normal assim, e você não sabe o que aconteceu. O roteiro não faz questão de te informar o que aconteceu. Se ele está bem, se ele está mal. E aí o filho dele, que é um rapaz de uns 30 anos, começa a alucinar muito com o pai. E ter muitos sonhos perturbadores. O que a gente pode dizer sobre o filme? O filme conta com péssimas atuações. Ele é um filme ruim. A Netflix simplesmente errou nesse filme. Ele chutou uma bola para fora. Não é à toa que os críticos especializados do mundo inteiro estão metendo pau. Ele é um filme muito ruim. O roteiro é desorganizado. Ele é maçante. Ele até que tem cenas bonitas, né? Que é uma ilha, uma cidade costeira. Então tem mar, oceano, peixes, pássaros. Mas tirando a cenografia que é bonita, o resto nada presta. O roteiro é ruim. O filme tem um roteiro que não tem pé nem cabeça. Você assistiu uma hora e meia sem saber o que está acontecendo. Foi muito mal desenvolvido. A trama é muito mal elaborada. Ela é maçante. Fica uma hora e meia com o personagem indo para lá e para cá. E você não sabe o que está acontecendo. Você fica perdido. Não é à toa que ele recebeu uma nota muito baixa na crítica mundial. A nota dele, se não me engano, entre 1 a 10 está em nota 2, nota 3. Para vocês terem ideia de como o filme é ruim. Há um péssimo desenvolvimento dos personagens. Os personagens do filme simplesmente não existem. Quer dizer, é tão ruim. Mas é tão ruim o desenvolvimento. Que chega uma hora que dá vontade de desistir. Pausar o filme e fazer outra coisa. Então, se fosse para a gente falar, outra coisa que me deixou bastante desapontado foi o final. Que final ruim. Imbecil. Idiota. Sem trama. Eu assisti o filme. Consegui por uma hora e meia me manter na frente da televisão. Quando eu vi o final do filme, a vontade que me deu foi de me atirar de uma ponte. De tão ruim que é. Ele não tem pena em cabeça. Ele é um final aberto. Eu acredito que o roteirista já estava cansado de escrever o filme. Ele falou, vou colocar qualquer coisa aqui para a gente encerrar. Muito ruim. Se fosse para dar uma nota para o filme O Mistério de Brook Island. De 1 a 10 eu daria nota 3. E sendo generoso por causa da cenografia que é bonito. É um filme que eu não recomendo. Não vale a pena. Houve um péssimo roteiro. Você não consegue entender o que está acontecendo. Um péssimo desenvolvimento dos personagens. Eles são pouco carismáticos. Você não consegue gerar uma empatia por ninguém que está no filme. Então, é um filme muito ruim. Não aconselho que vejam. A crítica especializada também está metendo o pau. Porque o filme é ruim. Do começo ao fim. Não há nenhuma cena que você consiga falar. Não, essa cena é boa. Essa cena se salva. O filme é ruim. É sem graça. É maçante. E eu ainda dou uma nota 3 por generosidade. Por bondade. Porque não vale nem isso. Eu agradeço a atenção dos senhores. Se inscrevam no meu canal. Deixem aquele like. E até a próxima. Muito obrigado. Pois. Tchau.